Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo, tema do vídeo agora, a fantástica briga pelo título em inglês. Vamos dar uma olhada de como está a situação e o que vem pela frente. Antes daquele ritual, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos grupos que você fala de futebol, no WhatsApp, no Telegram, e baixe o app do SofaScore. Vou usar muito material que a galera do SofaScore produziu para mim. O SofaScore é o melhor aplicativo de futebol e de outros esportes também, para você analisar resultado em tempo real, classificação em tempo real, estatística de jogador, de time, mapa de calor, classificação, tudo isso você consegue totalmente de graça. Irmão, é de graça. Não tem pegadinha. É só você clicar no primeiro comentário fixado desse vídeo, vai no link, lá você cai direto na sua loja de aplicativo, tanto no iOS quanto no Android, você baixa o app do SofaScore e aí você passa a ter acesso. O mesmo aplicativo que eu uso para trabalhar nos meus vídeos de futebol, comentando o jogo, você também tem acesso aí. Beleza? Só baixar. Estou gravando esse vídeo na segunda-feira, depois de uma rodada muito movimentada do Campeonato Inglês, em que tivemos mudança na liderança. Antes da 29ª rodada o líder era o Arsenal, depois da 29ª rodada o Liverpool retornou, voltou a ser o Liverpool. O Liverpool voltou a ser líder do Campeonato. E tudo isso aconteceu porque o Liverpool ganhou no domingo do Brighton por 2x1, jogo duro, jogo escamado, jogo que o Liverpool sai atrás, empata ainda no primeiro tempo com Luiz Dias, mas uma partida que o jogo do Liverpool não fluiu. E no segundo tempo, numa metida de bola maravilhosa do McAllister, espetacular, para achar o Salah no meio do tráfego ali, no meio de um montão de perna do Brighton dentro da área, o Salah trouxe para dentro e bateu no canto, fazendo mais um gol decisivo do Salah, o gol da vitória do Liverpool, o gol do 2x1, e assim o Liverpool saiu de campo líder do Campeonato. Porque o Liverpool foi... Aqui está a classificação do Campeonato, né? O Liverpool foi a 67, o Arsenal continuava com 65, o City continuava com 64, e eles iam se enfrentar logo depois, no fechamento dos jogos de domingo. Então o Liverpool venceu o Brighton, estava de boa, e foi assistir o jogo, confronto diretíssimo entre City e Arsenal, no Etihad Stadium, e o jogo não foi bom, né? Foi um raro jogo desse tamanho, que não foi bom, um City muito pouco criativo, um Arsenal que foi para lá para empatar, e mesmo indo para lá para empatar, teve mais perto de vencer do que o City, o Gabriel Jesus teve pelo menos três grandes chances, uma delas, ele nem chegou a ter a chance, porque a bola passou, mas ele estava lá incomodando o zagueiro, primeiro tempo uma batida que saiu perto, depois uma cabeçada, e o City esbarrando, né? Um City batendo contra a parede, e não sem conseguir criar grandes chances, teve uma finalização do Haaland no começo, que levou um perigo, e depois uma cabeçada do Ake, e na prática, rondando, 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 muita posse, trabalhando ali na frente intermediária, sem conseguir criar chances claras, no fim, o jogo foi 0x0. E depois do 0x0, a classificação ficou assim, Liverpool 67, Arsenal 65, Manchester City 64, com um detalhe, eles não se enfrentam mais, não tem mais jogo entre eles, então você não pode mais, um tirar ponto do outro, o City não pode tirar ponto mais, ele próprio tirar ponto do Arsenal ou do Liverpool, e vice-versa para o Liverpool e também para o Arsenal. E aí, a gente, faltando nove rodadas para o fim do inglês, a gente tem que olhar a tabela do campeonato, a gente tem que olhar a tabela da competição, e aí o SofaScore preparou essa arte bonitona que está aí na tela, o que falta na tabela do campeonato inglês, nessas nove rodadas. Lembrando, o SofaScore, você baixa de graça no seu celular, no link que está fixado no primeiro comentário desse vídeo. E aí, está assim, faltam nove jogos ainda, todos eles têm uma partida atrasada, uma partida que foi adiada por compromisso, e está assim, essa é a tabela. E eu vou analisar mais ou menos cada um aqui, do que eu considero da tabela de cada um. Eu queria chamar a atenção que você tem dois times que enfrentam os três ainda, o Tottenham enfrenta o Liverpool na rodada 36, enfrenta o Arsenal na rodada 35, e enfrenta o City na rodada 34. Então, que tabelinha do Tottenham também, irmão? Que tabelinha do Tottenham? Ele pega na sequência, não sei como é que vai ser o jogo atrasado, mas se não fosse o jogo atrasado, a tabela do Tottenham era na sequência. City na 34, Arsenal na 35, e Liverpool na 36. Então, ele enfrenta os três. E o Overhampton também, e aí você tem vários, e o Overhampton também enfrenta os três. O Overhampton enfrenta o Liverpool na rodada 38, o que pode ser o jogo do título para o Liverpool, enfrenta o Arsenal na rodada 34, e enfrenta o City na rodada 36. Então, você tem aí dois times que fazem boas campanhas, cada um ali na sua prateleira, o Tottenham é o quinto colocado, e o Wolves, ele é o décimo colocado. Fazem campanhas boas, e eles são meio que uma espécie de fiel da balança, porque eles enfrentam os três. E isso pode fazer bastante diferença. Eu tomei a liberdade de fazer aqui uma divisão. Eu fiz isso na reta final do Brasileiro, eu fiz isso na reta final do Brasileiro, e deu muito certo. Então, eu vou fazer aqui também na reta final do Inglês. Eu vou dividir a tabela de cada um em difícil, médio e fácil. A gente sabe que o futebol gosta de dar na nossa cara o tempo todo, mas eu vou dividir assim para a gente ver o que falta para cada um. E eu coloquei assim, Sheffield, fácil, United, difícil. E por que eu estou colocando difícil? Porque o Liverpool pega o United em Manchester, e acabou de perder lá na Copa da Inglaterra. Foi um jogo duríssimo, duríssimo, duríssimo. E o United acabou ganhando na prorrogação e tudo. Então, eu coloquei, e além de ser o maior clássico do futebol inglês, então, por isso, eu coloquei como difícil. Independentemente da forma que o United está, e o United não faz uma boa temporada definitivamente. Então, vamos lá. Sheffield, fácil, United, difícil. Crystal Palace, coloquei como fácil. Fulham. O Liverpool pega o Fulham fora de casa, se eu não estou enganado. Deixa eu ver se é isso mesmo. É. O Liverpool pega o Fulham fora de casa, então, eu coloquei como médio. O Everton, a gente deveria colocar como fácil, normalmente, mas como é um clássico, como é um jogo de rivalidade, eu coloquei como médio, mas aceito que você coloque como fácil. O West Ham, coloquei como médio, é um time bom, mas oscila demais. Tottenham, coloquei como difícil. Aston Villa, fora de casa, coloquei como difícil também. Aston Villa faz uma campanha excelente, de quarto colocado. E o Wolves, para fechar, eu coloquei como médio. Mas se você for um pouco menos exigente, você pode colocar como fácil, mas eu coloquei como médio. Então, como é que ficou o Liverpool? Três difíceis, quatro médios e dois fáceis. Assim, na minha visão, ficaram os nove jogos que faltam para o Liverpool. Vamos para o Arsenal. Arsenal começa com Luton, fácil, coloquei como fácil. Apesar do Luton dificultar aí dentro dos jogos, mas vira e mexe ali, dá uns sustos. Eu coloquei como fácil. Brighton, coloquei como médio. Coloquei como médio. E o Arsenal pega o Brighton fora de casa. Então, coloquei ali como médio. Aston Villa, mantive o critério. Difícil. Mantive como difícil. Ah, e o Aston Villa também enfrenta os três. Agora que eu me liguei nisso. O Aston Villa também enfrenta os três. O Aston Villa pega o Liverpool na penúltima rodada, pega o Arsenal na rodada 33 e pega o City na próxima rodada. Então, são três times que enfrentam os três. O Wolves, Tottenham e Aston Villa. Ok? Esses enfrentam os três. Então, está aí. Tem vários outros que enfrentam duas vezes, né? O Fulham enfrentam dois dos três. O West Ham enfrentam dois dos três. O United enfrentam dois dos três. Mas, enfim. Então, só para colocar. Vou retomar o Arsenal aqui. Luton, fácil. Brighton, médio. Aston Villa, difícil, mantendo o critério que eu usei no Liverpool. O Wolves, médio. Chelsea, eu acho que o normal seria ser médio. mas como é um clássico, como tem o Arsenal que vai querer atrapalhar, difícil. E o Chelsea vai querer atrapalhar, coloquei como difícil. Tottenham, clássico, difícil. Burnham Houth, fácil. United, difícil, né? Pode ser que chegue lá o United sonhando com a quinta vaga, enfim. Hoje está difícil essa quinta vaga, mas, enfim, pode ser. Ou pode ser que ele esteja brigando por vaga em Europa League? Será que vai? Mas, enfim. Mas, mesmo assim, coloquei o United difícil e o Everton em casa para fechar. A última rodada é o Arsenal recebendo o Everton, eu coloquei como fácil. Então, para o Arsenal ficariam quatro difíceis, dois médios e três fáceis. Ok? Tá. Manchester City, rodada 31, Aston Villa, difícil, Crystal Palace, fácil, Luton, fácil, Tottenham, mantendo o critério, coloquei como difícil, Brighton, mantendo o critério, coloquei como médio, Nottingham Forest, coloquei fácil, Wolves, médio, Fulham, o Fulham fora de casa, eu coloquei como médio, mas, talvez, num cenário desse, você pode colocar como fácil, se você quiser, e o West Ham, coloquei como médio. Então, para o Manchester City, o Manchester City são dois difíceis, quatro médios e três fáceis. Então, se você analisar aqui, até nisso tem um certo equilíbrio, né? Dentro desse critério, Liverpool, três difíceis, quatro médios e dois fáceis. Arsenal, quatro difíceis, dois médios e três fáceis. City, dois difíceis, quatro médios e três fáceis. Por esse meu critério, a tabela mais fácil ou menos difícil, como queiram, é a do Manchester City. Por esse meu critério, a tabela mais fácil é a do Manchester City. Mas, não quer dizer muita coisa. Isso daí pode ser a minha visão, pode ser a transformação até lá, do que, do como os times vão estar, se o City, de repente, vai focar na Champions, ou focar na, ou focar na Copa da Inglaterra, se ele ficar muito atrás, se o Liverpool vai, vai começar a sentir os desfocos, o Liverpool tem muitos desfocos, se o Arsenal vai, de repente, ter dois jogos difíceis, Chelsea e Tottenham, um atrás do outro, se isso pode atrapalhar. Enfim, tem muitas variáveis aí. O City, por exemplo, está tendo problemas na defesa. Ele tem Stones e o Walker machucado, e o Ake se machucou no jogo contra o Arsenal. Então, o Liverpool vem tendo desfocos a temporada inteira, praticamente, e ele está conseguindo manejar, se livrar dessas questões. Então, assim, é um ponto aí a se colocar. A questão que a gente tem certeza é a reta final do campeonato vai ser sensacional, vai ser espetacular. E aí, quem você acha que vai ser campeão? O Liverpool, no título da despedida do Klopp? O Arsenal, no título do futuro, que de fato chegou? Ou o City, o primeiro clube na história a ganhar quatro títulos ingleses seguidos? O que que você acha que vai dar? Eu tô pensando ali que acho que, de repente, esse empate de ontem dá uma afastada no City. Porque, em relação ao Liverpool, o City precisa que o Liverpool perca, não ganhe dois jogos, né? Porque a diferença são quatro pontos. mesmo que o Liverpool perca um jogo, o City ainda vai ter que, vai precisar que o Liverpool não ganhe mais um. Então, acho que apesar da tabela ser mais difícil, ficou bem complicado pro City. Mas, o City já superou muitas vezes, inclusive dentro do próprio campeonato inglês, dos que venceu. Então, assim, esse é um ponto. Tem que ver ali o nível de, de envolvimento que o Liverpool e o Arsenal vão ter. O Arsenal tem champions. Vai ter confrontos duríssimos contra o Bayern. Apesar do Bayern estar madraga no alemão, vai ter difícil. E o Liverpool tá pensando na Europa League, mas não tenho dúvida que se tiver na bola dividida entre a Europa League e Premier League, acho que o Liverpool vai focar na Premier League. Então, assim, tem muitas variáveis aí. Mas eu tenho certeza que vai ser uma reta final fantástica. E você? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários, o resto do ritual. Like, se inscreve no canal, sininho da notificação, copia o link do vídeo, espalha aí nos grupos de WhatsApp e Telegram pra todo mundo acompanhar. E baixa o app do SofaScore que você tem acesso a imagens, a dados como esse. Totalmente de graça no primeiro comentário fixado desse vídeo. É só clicar e baixar. Beleza? Obrigado demais pela audiência. Valeu. Tchau.